Vamo lá! Vamo lá! Tem algo errado! Cuidado! Eita! Nossa, esse bicho vai ficar gigante velho Atenção! Atenção! Que diablos? Pai! Eu vou parar! Pai! Pai! Precisa de uma mão? Precisa de uma mão? O que é isso? O que é isso? Beleza! Vamos lá! Aperte repetidamente para aceitar a ajuda da misteriosa legião. Caraca! Agora é a nossa chance! Vamos lá! Aperte repetidamente para aceitar a ajuda. 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 O que foi que disse? Temos que nos certificar de que você não vai dar mole e falhar uma segunda vez. Peço! O que você disse? Pelo menos você admitiu. Pelo menos você admitiu. Bem, se os guardiões acham que são bonsões, terão que provar para o velhote uma última vez. Uma vez! Garoto, pegue-o! Isso de novo? Isso não é bom. Informação. Agora. Se tentar usar a magia do tempo contra todos eles, não terá força suficiente para a batalha final. Vamos tentar abrir caminho. Pessoal, prepare-se. Olha a braba chegando. Sozinha? Isso é loucura. Eu ajudo. Dois não melhoram. É. Se separar é uma péssima ideia. Tem muitos deles! É o mestre, Ian Seed. Ah, finalmente, né? Nossa! Ai! Que agonia! Olha lá! Manda a braba aí, meu irmão. Que da hora! Vão, meus jovens campeões. Vou segurá-los aqui por tanto quanto puder. Nós não vamos deixá-lo pra trás. Vai bora, Mickey. Que droga! Que droga! Que droga! Que droga! Vocês vão na frente! Eu e o Donald ficaremos aqui. Nós dois vamos ajudar o mestre Ian Seed. Donald! A teta! Desculpa, pessoal. Eu não consegui nem ler. Desculpa, pessoal. Eu não consegui nem ler. Certo! A gente se reúne depois. Depresso! Que droga. Perco! Ok, conseguimos uma nova Keyblade, a Luz Estelar. Uma Keyblade que sobrevive à antiguidade. Transformação Segunda Forma Elear Ai cara, esse jogo é emocionante. Meu Deus! Vamos lá. Vamos lá. Organização. Hoje, nós juntamos a esses outros portadores e deixamos nossa marca no destino. Eu esperei pacistemente, mas juntos devemos desvendar os segredos da guerra da Keyblade. Agora, vamos forjá-la, a chave definitiva, a Keyblade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aqui vamos lá. Vamos nessa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É melhor eu me preparar. É? Vamos ver. Vamos ver se tem alguma roupa aqui pra gente comprar. Acho que não tem muita coisa não. Tá bom, vou comprar bastante poção. Espera aí. A CIDADE NO BRASIL Caramba, eu tenho pouco dinheiro, velho. Não tem muita coisa... A... Ah... Ah, só dá para comer um prato por vez, esqueci disso. Espera aí pessoal, vou comprar uma moeda dessa também. Vamos lá. Usa o moeda especial para proteger a sora. Vou deixar só poção, 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 éter, éter, éter. 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 Deixa eu comprar mais comida aqui então. Beleza, pessoal Vamos pegar o mapa E vamos que vamos Desculpa aí a demora Cara, a gente vai ter que fazer essa escolha Sério Claro que você escolheu o rico Mano, são três? Sério? Oh-oh, isso não é bom Espera! Espera! Ei, vamos acelerar isso aí Olha pra frente Thinka rápido! Reload! É só para você! É só para você! E aí Tchau, tchau. 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 Boa sorte. So, this is your power. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Ai ai, vamos lá Ah, são 3x2 Aqui nós vamos Aqui nós Exatamente o que eu precisava Ai, começou os joguinhos Sora, um último jogo As regras são simples Só o que precisa pra vencer É me encontrar entre essas cartas E me abater Não se preocupe Eu vou te libertar Felizmente eu já enfrentei esse inimigo antes Então Eu já sei como derrotá-lo Oh Aqui! Por aqui! É mais bom quando eu come. Se escolha quando eu come. Se descanso! Você nasceu para esse tipo de jogo O que é isso? Uma carta coringa Você mereceu Fique com ela Pode virar o jogo Vamos jogar de novo algum dia Em condições normais Eu gostaria muito disso, Zora Obrigado Obrigado O que é isso? O que é isso? Pô, mas minha defesa não está funcionando Olha isso Aí é tristeza O que é isso? 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 Obrigado Alguém me curou Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Minha vez agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ei, isso é uma risada sincera? Sim, o meu coração está se lembrando de como se sentiu. E agora estou a ponto de recuperar a minha identidade, o propósito da minha existência. Sora, eu vou atrás dos Zeminis, enquanto você encontra os outros. O sol está se lembrando de como se sentiu. O sol está se pondo. E aí, o meu coração está... E aí... E aí... E aí... Então esses paneles no chão são interrupções para as portas. Se inscreva no canal. Pessoal, só um minuto Ok Eu vou encerrar por aqui Continuamos no próximo vídeo Eu vou encerrar por aqui Eu vou encerrar por aqui